Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. O vídeo de hoje é uma receita maravilhosa. A receitinha de hoje são pirulitos de marshmallow, marshmallow com chocolate. E pensa na delícia. Eu vim trazer essa ideia pra vocês porque vocês me pedem aí dicas de receitinha, tanto aí pra fazer pra festinha de aniversário, pra fazer o dia das crianças, ou até alguma data comemorativa e não saber o que fazer, utilizando poucos ingredientes. Então essa só leva duas e mais a decoração. Curso o negócio de vídeos assim, comenta pra mim o que você achou dessa, compartilha nas suas redes sociais e vem comigo. Você vai precisar de um pacote de marshmallows, pode dar certo com o colorido também. Aqui ó, eu vou utilizar esse daqui, que é o branquinho. Vou utilizar aqui palitos. Você pode utilizar tanto palito de churrasco pra essa receita, ou até mesmo palitinho de sorvete quadradinho, esse daqui. Todos os dois dá certo e eu vou utilizar esse. Precisa espetar as marshmallows no palito até ficar desse jeito aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Marshmallows e empurra ele ali, olha, pra ele entrar até ali o final do palito. Você vai colocar aí quantos marshmallows você quiser. Nesse tamanho de palito, o meu aqui vai dar certo com três marshmallows por palito. Então vai dando uma ajeitadinha, pra ele ficar certinho depois, que você acaba colocando ele ali no palitinho. Faz assim até chegar em cima do palito. E o resultado fica bem fofinho, né? E dá pra você fazer com aqueles de nozinhos coloridos, que fica super lindo também. Vamos agora banhar no chocolate. Aqui eu tenho chocolate fracionado e derretido, 300 gramas. A gente vai pegar aqui, olha, e vai banhar os nossos marshmallows. Pra quem tem dúvida, eu derreti o meu chocolate no micro-ondas de 30 segundos. Mas você pode derreter em uma panela em banho-maria. Pega ali os palitinhos de marshmallow e começa a banhar ali no chocolate. Esse tipo de doce é perfeito pra festinha de aniversário, pra quem quer ganhar um dinheirinho extra no conforto de casa. E eu sei que vocês amam ideias assim, que gastam pouco e é simples de fazer. Agora eu vou banhar todos aqui. Depois que eu banho eles, olha, ficam assim, desse jeito. Banhei todos e agora é só jogar granulados de chocolate em cima. Antes de endurecer ali o chocolate, tá? Quando o chocolate vem da mole, você vai jogando granulados. Ou você pode escolher o confeito da sua preferência. Depois que secou, é só você colocar ali em saquinho geladinho, ou até mesmo de celofane e vender muito aí. Tchau. 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 Tchau.